Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões Irreais de mim Estou aqui Por trás de todo caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal me espera Tenta não se acostumar Eu volto Já me espera Eu que tanto me perdi Em santos e ilusões Irreais de mim Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer No temporal me espera Tenta não se acostumar Eu volto Já me espera Mesmo quando me descuido Me deslovo Me deslubro Perco o chão Me percoar Me reconheço em teu horário Que é o fim da minha De volta De volta De volta De volta Tenta me reconhecer No temporal me espera No temporal me espera No temporal me espera Tenta não se acostumar Eu volto Já me espera Eu volto Eu volto Eu ainda estou aqui Eu ainda estou aqui Eu ainda estou aqui Eu ainda estou aqui Obrigado.